Como a gente sabe, a leitura é um hábito importante que estimula a escrita e a gente vai de matéria especial agora, trazendo pra vocês aí. Felipe tem apenas 10 anos, mas já se destaca como autor de uma obra que aborda temas profundos e necessários. Felipe e seu mundo incrível. Nos convida a acompanhar a jornada educacional de um garoto que com coragem e sensibilidade navega por um mundo cheio de desafios. O livro destaca a importância de celebrar as diferenças para construir um mundo mais inclusivo e acolhedor, com ilustrações que complementam e enriquecem a narrativa. O pequeno Felipe contou com a ajuda e apoio do seu amigo Tayroni Miranda, que ficou responsável pelas lúdicas ilustrações. Felipe e o seu mundo incrível. Eu estou aqui ao lado dessa obra e ao lado dele, o autor e escritor dessa obra infantil maravilhosa que eu já estava dando uma olhada e fiquei muito curiosa pra ler até o final. Tudo bem, Jesus? Como é que você está? Eu estou bem. Me conta, você tem quantos anos? Eu tenho 10 anos. Gente, 10 anos e já é autor. Olha só, quanto talento. Olha só que demais. Me conta, você sempre teve essa motivação, gostou de escrever, de ler? Como que surgiu a ideia de criar o seu livro? Porque você é o personagem principal do livro. Surgiu porque eu gosto muito de ler e no livro conta muitas bruxas, muitos vampiros, muitas falhas, essas coisas. Ele já contando aqui os personagens que tem no livro, já dando aqui um spoiler pra todos vocês. Olha só que bacana, que inclusive o livro estará em exposição no Salipe. Como é que surgiu essa união de vocês? Quero saber. Jesus com a escrita e você com as ilustrações. O Jesus ama contar histórias como a gente se conheceu. Fala aí pra ela, Jesus. Quero saber, me conta, como vocês hoje se conheceram? A gente se conheceu quando estava... Conta aí, Tarun. Bate e volta aqui, ó. Quando eu comecei a acompanhar o Jesus na escola, né? Então a gente trabalhava juntos no dia a dia mesmo, né? Tipo, se ele tinha dificuldade de realizar alguma atividade, né? Ou de interagir com os colegas. A gente sempre estava nessa sintonia e a gente se divertiu bastante até o ponto que a gente se tornou amigões, né, Jesus? Grandes amigos e agora trabalhando juntos em uma obra, em uma escrita, em uma ilustração. Isso é maravilhoso demais. Como é que está seu coraçãozinho pro lançamento do livro? Me conta. Muito ansioso e muito animado. Ah, é? Eu também estou animada aqui por você, viu? Já estava conferindo aqui o livro. O livro é lindo, é mágico. Traz esse ar infantil, né? O que nós precisamos. Essa luz da criançada. Isso é maravilhoso. A Jornada de Felipe é um convite para que todos nós, crianças e adultos, possamos refletir sobre a importância da empatia e da aceitação. Uma lição valiosa que vem de um jovem autor que já inspira muitos ao seu redor. E olha, para quem quiser acompanhar aí o lançamento, tá? Vai ser amanhã, a partir das 9 horas, no Cine Teatro da UF, durante o 22º Salão do Livro do Piauí, o Salipe. Vai ser demais. Um abraço para esse fofuxo, que inclusive é filho do secretário de Planejamento, Washington Bonfim, tá? Um abraço para toda a família e parabéns por esse grande talento, tá bom? Um abraço para a família e parabéns por isso.